Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que o stralha tá com dinheiro, viu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentam atrasão, dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão 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 Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa tua marca de tapa na minha voz Henrique de Cintasóis É o argentino no beat da vida Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que o stralha tá com dinheiro, viu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentam atrasão, dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa tua marca de tapa na minha voz Enrique de Cintasóis O Moral de Pau Brasil Deixa tua marca de tapa na minha voz Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa tua marca de tapa na minha voz Tô com cinco puta e muito dinheiro no puto Puta eu sou caralho, eu sou puta Não, tô com quatro só, uma é de boa Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa A Didi do baile, quero que bota na chota Hoje é só um pouquinho Eu fico de encontro, bota a mão no mesmo Pra na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa Gita pro que tá cantando, arrebentando com essa banda Fez loucura pra caramba e descapo pegar cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa Vai de Dubai, ele quer o que botar Na chata hoje é só um pouquinho Fica de quatro, volta a mão na minha boca Nas sequenciado, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a peruca, seu filho da puta Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com régua na minha boceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com régua na minha boceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com régua na minha boceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Pode ser gostoso, pode bem maneiro Pode ser gostoso, pode bem maneiro Vem mamando o meu grelho, chupando minha bocetinha Pode ser gostoso, bota tudo na indiazinha, bota, bota, vai Pode ser gostoso, bota tudo na indiazinha, bota, bota, vai Bota bem gostoso, pode bem maneiro Vem mamando o meu grelho, chupando minha bocetinha Pode ser gostoso, bota tudo na indiazinha, bota, bota, vai Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com régua na minha boceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com régua na minha boceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com régua na minha boceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com régua na minha boceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Pode ser gostoso, pode bem maneiro Pode ser gostoso, pode bem maneiro Vem mamando o meu grelho, chupando minha bocetinha Pode ser gostoso, bota tudo na indiazinha, bota, bota, vai Pode ser gostoso, bota tudo na indiazinha, bota, bota, vai Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau, eu vou dormir aí Quando aperta a campainha, cê aperta o do verde Quando aperta a campainha, cê aperta o do verde Quando aperta a campainha, cê aperta o do verde É diggidog, diggidog É diggidog, diggidog Henrique, divulga sóis Diggidog no grelim É diggidog, diggidog Dog no grelim Ela quer fuder a noite toda Pisada no verdinho Ela quer fuder a noite toda Pisada no verdinho Diggidog, diggidog É o argentino no beat da vida Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau Eu vou dormir aí quando apertar a campainha Cê aperta o do verdinho é diggidog Diggidog no grelinho é diggidog Quando apertar a campainha Cê aperta o do verde quando apertar a campainha Cê aperta o do verde é diggidog Diggidog no grelinho é diggidog Diggidog no grelinho é diggidog Diggidog no grelinho é diggidog Henrique divulgações, o moral de pau não viu A noite toda pisada no verdinho Ela quer fuder a noite toda pisada no verdinho Diggidog, diggidog Diggidog no grelinho é diggidog Diggidog no grelinho é diggidog Diggidog, diggidog no grelinho é diggidog Diggidog, diggidog no grelinho Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 chota no ladrão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Sarra no fuzinho, mulher, sei que tu é safada Sarra no fuzinho, mulher, sei que tu é safada Tu gosta de ser criminoso e já quer jogar na cara Joga, joga de ladinho, sarra, sarra na gocada Joga, joga de ladinho, sarra, sarra na gocada Joga pro DJ, mulher, sei que tu é safada Joga pro DJ, mulher, sei que tu é safada Joga, joga de ladinho, sarra, sarra na gocada Joga, joga de ladinho, sarra, sarra na gocada Joga pro DJ, mulher, sei que tu é safada Joga pro DJ, mulher, sei que tu é safada Joga, joga de ladinho, sarra, sarra na gocada Henrique, se for mais sorte Ela tira a foto na frente do espelho, escreve e posta assim Localiza aí, falou, bate o cabarezinho Localiza aí, falou, bate o cabarezinho Na toalha, se liconada, no bolso cheio de dinho Não sei pra onde ela foi, mas só sei que ela tá assim Localiza aí, falou, bate o cabarezinho Localiza aí, falou, bate o cabarezinho Na toalha, se liconada, no bolso cheio de dinho Não sei pra onde ela foi, mas só sei que ela tá assim Localiza aí, falou, bate o cabarezinho Localiza aí, falou, bate o cabarezinho Localiza aí, falou, bate o cabarezinho É o argentino no beat da vida E já quer jogar na cara Joga, joga de ladinho Sarra, sarra na gocada Joga, joga de ladinho Sarra, sarra na gocada Joga pro DJ, mulher Sei que pé safada Joga pro DJ, mulher Sei que pé safada Joga, joga de ladinho Sarra, sarra na gocada Joga, joga de ladinho Sarra, sarra na gocada Joga pro DJ, mulherzinha que pé safada Joga pro DJ, mulherzinha que pé safada Joga, joga de ladinho, sarra, sarra na gocada Joga, joga de ladinho, sarra, sarra na gocada Ela tira a foto na frente do espelho Escreve e posta assim Ela tira a foto na frente do espelho Escreve e posta assim Enrique, divulgações Localiza e alopate o cabarezinho Localiza e alopate o cabarezinho Na toalha se ligou nada No bolso cheio de dinho Não sei pra onde ela vai Mas só sei que ela tá sim Localiza e alopate o cabarezinho Localiza e alopate o cabarezinho Na toalha se ligou nada No bolso cheio de dinho Não sei pra onde ela vai Mas só sei que ela tá sim Localiza e alopate o cabarezinho É um argentino no beat, tá vida?